Com toda certeza você já ouviu essas expressões e com toda certeza você já usou ou ainda usa uma dessas expressões e é curioso como essas expressões saem da nossa boca sem a gente perceber e como elas expressam exatamente o que a gente quer dizer e mais como todo mundo entende curioso né você sabe a origem dessas expressões como um dia elas viraram tão populares vamos lá ver qual é a circunstância do aparecimento dessas expressões que a gente usa tanto onde Judas perdeu as botas uma hipótese é que Judas foi importado descalço essa atitude era para que ele se livrasse da acusação de traição quando escondeu as botas junto com o dinheiro que ele ganhou vendendo a informação sobre o mestre e como ninguém achou as botas essa expressão ficou como sinônimo de lugar longe e quem sabe o significado dessa expressão talvez tenha se livrado de uma situação desconfortável quando por exemplo alguém lhe pede uma carona e fala que mora lá onde Judas perdeu as botas você pode dar uma desculpa e ficar salvo pelo Congo salvo pelo Congo há várias fontes para essa origem uma delas é no box quando o pugilista está em desvantagem momentânea no combate ele pode ser salvo pelo tocar do sino no final de um round e parece que essa expressão foi criada em 1893 numa luta em Massachusetts criada por um narrador outra versão mais bizarra teve origem na Inglaterra do século 17 onde os paixões possuíam uma cineta que ficava acima da terra caso o defunto acordasse ele poderia tocar o sino e ser salvo aí me conta você gostaria de ter um sininho desse para um eventual engano mas eu creio que esse acessório não era para qualquer um não uma vez que tinha que alguém lá em cima esperando para ver se o sininho tocava não era qualquer pé rapado que podia essa expressão surgiu no Brasil de antigamente e no resto do mundo também como os mais provis andavam a pé e as ruas eram de terra ou barro os pés ou sapatos eram frequentemente sujos de lama então era preciso raspar o sapato raspar os pés para poder entrar em algum lugar diferente dos mais avassados que andavam de cavalo de carruagem que não tinham tanto contato frequente com a lama também nos órgãos públicos havia um objeto de metal do lado de fora que era usado justamente para rapar o sapato para poder entrar no lugar confesso que na minha casa que foi construída pelos meus avós também tinha era um terreno grande né com muitas muitos pés de fruta e muita terra então quando chovia era muito usado inclusive o meu avô conta que quando não limpava o pé e direitinho a minha avó rodava baiana e eu não conheço ninguém que nunca rodou a baiana na vida rodar a baiana essa expressão surgiu nos carnavais no rio de janeiro no início do século 20 alguns malandros aproveitavam o desfile para beliscar as ruas então um grupo de capoeiristas resolveu se rodar de baiana e ficar por ali protegendo suas damas quando aparecia um engraçadinho desse eles giravam num golpe quem tava de longe não entendia nada só via rodar a baiana e vamos combinar que esses malandros bem que mereceram ganhar uma surra de mão beijada de mão beijada essa expressão surgiu no século 15 quando os súditos agradeciam alguma benevolência do rei feijando-lhes as mãos nas igrejas e os fiéis que faziam alguma doação eram recompensados com o privilégio de beijar a mão do papa essas cerimônias se chamavam beijamão onde os mais ricos ofertavam terras prédios e objetos valiosos essa expressão foi documentada em 1555 quando o papa paulo iv dividiu as ofertas a deus em dois tipos um ao pé do altar e a dois de mão beijada mas não eram todos que podiam fazer isso não tinham muitos que eram senheira nem beira sem era nem beira também diferenciavam os ricos e os pobres as famílias com posses tinham casas elegantes e os seus telhados mostravam isso com três filhadas de três telhas a eira a beira ea tribeira já a maioria do povo que era humilde não possuía esse luxo daí surgiu a expressão o cara é senheira nem beira agindo seu telhado denunciando sua conta bancária e nem era porque ele era feio mas porque ele foi feito nas coxas fazer nas coxas eu tenho certeza que seja ouviu essa expressão em algum lugar ela surgiu no brasil imperial quando as telhas das casas eram moldadas nas coxas dos escravos e como cada pessoa tem um físico as telhas saiam desiguais é óbvio e na primeira chuva eram inevitáveis as goteiras essa expressão veio para classificar uma coisa que é mal feita com falha ou imperfeita e aí os pobres dos escravos é que pagavam o pato pagar o pato também é uma expressão muito conhecida tem origem lá nas cidadezinhas italianas no começo do século passado diz que havia um homem que vendia patos certa vez uma mulher que comprar um pato e queria pagar com encontros sexuais o marido quando soube do trato não concordou foi lá e pagou o pato em dinheiro imagina a situação do casal de duas uma ou o cara ficou com a gota serena uma expressão nordestina para dizer que alguém está nervoso abalado e muito irritado ou o marido pode ter dito assim hoje lá em casa a cobra vai fumar essa expressão surgiu em 1944 durante a segunda guerra mundial quando falavam que o brasil entraria para a guerra os mais pessimistas diziam que era muito mais fácil uma cobra fumar do que o brasil entrar na guerra quando o primeiro contingente da força expedicionária brasileira embarcou para a itália o povo começou a gritar a cobra vai fumar a cobra vai fumar a febre então adotou essa insígnia com uma cobra verde fumando cachim agora me conta qual dessas expressões você usa no dia a dia e nem sabia a origem delas se você gostou curte se você gostou mesmo você compartilha bom muito obrigada cheiro